Os cachorros mais atrevidos diziam que o Asença junto à fábrica dos Carriços e que aquilo era logo no banancial dela, era só apanhá-los do chão. Ai, a água dos pirulitos nascia fresquinha na fonte dos mouros. Dos mouros, menina e bonita, mas ouvi dizer que era a fonte dos frados. Sim, dos mouros. Antigamente em Seissa, no tempo deles, dos mouros, havia lá muita dessa gente. Mas ouviu lá no convento? Não, muito antes. Ó, ó. Então os mouros eram muito mais antigos que os frados de Seissa. Olha no convento. Aquilo era lá cheio de convento. Não, eles viviam, eram nos buracos. Só que os buracos eram ao pé da fonte, porque a água era muito boa. Então, e era boa para beber? Pouco para beber e para lavar. As mouras, as mulheres dos mouros, já se vê, lavavam a roupa naquela água vinha fresquinha e depois espalhavam lá tudo pelo chão aclarar. Olha, pelo chão. Pelo chão a roupa sujava-se toda. Pouco. Espalhavam pela velva. A água ficava ali branquinha, aclarada ao sol. Então ouviu a menina Irmolinda e a nome de Seissa. Afinal, bem-no. Então, foi Nossa Senhora que não ouviu dizer. Não. Naquele tempo, havia muitas guerras. Então os reis andavam lá à folha todos os dias, todos os dias haviam saracado. O povo é que sofria com aquilo, porque eles então, com os cavalos pelos seleros, pelos campos, estragavam, partiam, roubavam os animais. Nossa Senhora, o dia fartinha daquilo tudo, entrou por dentro daquela mortandade, levantou-se em o braço e disse Césse sim, corte. Disse o quê? Césse sim, corte. E a greca parou, e? E o povo da região, ainda hoje diz que o topónimo, sem se conheça ou com se, deriva das primeiras palavras da Santa Mãe de Jesus para acabar a batalha. Césse. A água desta ponte é tão boa que eu, Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, determino que aqui sãs dirigindo um convento para os meus muito estimados frados banadatinos. A imagem da senhora de Césse, que está no altar da capela, encontra-se naquele lugar por decisão e insistência próprias. Pelos meados dos anos 500, a capela encontrava-se bastante arruinada, a cair, mas à meia por terra. E o prior do mosteiro, Frei Manuel das Chagas, entendeu... Entendeu... Entendi, por bem, transferir a senhora para um sítio mais condigno, mais apropriado. O? A igreja do convento. Só que, ou por não ter pedido autorização, ou por do lado do céu, Maria entendesse que o convento não estava suficientemente aberto ao povo para servir de morada à sua venerada imagem, fosse por que fosse, o certo é que, na manhã seguinte, a imagem de Santinha deixara o altar onde a tinham colocado e apareceu de novo, junto à capela, em cima de um terra-escreto. Como é que foi? Como é que não foi? O bom do prior deve ter entendido que se tratava... Trata-se de algum congresso mais maroto, com abusos de poder. Reponha-se tudo como ontem, que a senhora volte para a capela do mosteiro. Tudo de balde. Na manhã seguinte, verificou-se que Nossa Senhora de Ceixa tinha de instalar novamente num tal carrasqueiro. Seria, ao lado das paredes arruinadas da capela, a meia distância entre esta e a albergaria, que então... Chega. Pronto. Já entendi. A senhora quer simplesmente dizer que prefere para a sua habitação esta modesta e singela hermica. Aliás, já não era a primeira vez que a Mãe dos Céus se teve de impertigar com quem detém o poder da terra. É que um caso semelhante já tinha acontecido com outro rei. O rei Dom Sancho I. O povo confia nas orações e nos pedidos que faz à Senhora de Ceixa. Ainda recentemente, quando das guerras em África, de 1961 a 1974, frequentes vezes as mães e os pais, os avós, as mulheres e as namoradas também, os tios e padrinhos, nela depositaram toda a esperança de voltarem a ver, vivos e sãos, salvos e de regresso, os soldados que partiam. Ó Senhora minha, ó minha mãe, cobre o meu filho com o teu manto. Sob a tua proteção, ele andará por todos os caminhos, e a gerar por todos os mares de noite e de dia, e o seu sangue não será derramado. Assim como um Salvador foi gerado no teu ventre, assim ele se prestará bem guardado sobre o teu divino manto. Que assim seja, que assim se faça. A resposta da Senhora, felizmente, na maior parte das vezes, saudou-se pelo sim, como já desde tempos imemoriais vinha sendo habitual. Porém, da nossa freguesia, alguns não regressaram. Na capelinha octogonal, datada de 1602, lá se podiam observar até há pouco tempo as fotografias de rapazes combateram em Angola, em Moçambique, ou na Guiné. Mas, os desafortunados, o José Cruz, da Colhada, o José Alberto Ferreira da Silva, dos Valdes, o José Carvalho, do Porto de Vinho, e o Aixo Pedrosa, do Casal Novo, por lá ficaram. Agora e na hora da nossa morte. Amém. No pleno abandonado, que a morna brisa aquece, de balas traspassado, duas de lado a lado, que já esmorto e arrefece. Raia de afarda ao sangue, de braços estendidos, alvo, louro, exangue, fita com olhar langue e cego, céus perdidos. Tão jovem, que jovem era? Agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera o nome e o mantivera. O menino da sua mãe caiu-lhe de algibeira à cigarreira breve. Deram-lhe à mãe, está inteira e boa à cigarreira. Ele é que já não serve. De outra algibeira, alada, ponta, arroçar o solo, a brancura embainhada de um enso, deu-lhe uma criada velha que o trouxe ao colo. Lá longe, em casa, há a prece que volte cedo e bem. Malhas que o império tece, já esmorto e apodrece, o menino da sua mãe. Adeus, mulher. Vai com Deus, homem. Segui à ladeira, caminho de burros ou de carro de bois, sulcado pelos regros do inferno pesado, ladeado de silveiras, boitas e madres agrestes. Apalpou a pontuação, trazia um bonaco de torcinho, que sacara-se o carro da salgadeira, e parou em frente de um caserto. Sabia quem lá morava. O dono era um pescador, pobre, trabalho fora de casa, amizadas nesses a sair, depois do sol posto, hoje à pela noite, para apanhar as horas da maré. Quando o frado bateu com a mão, perto da aldraga, não produziu muito ruído. Pancadas secas, segredadas, surdas. e aguardou o brudar da fechadura. E o quê? Nossa, o quê é que está aí? Eu queria... Eu queria... Mas quem é o quê? Afinal, quem é que é bom sim? Ele ia a passar. Ele ia a passar. E queria... Queria... Queria saber as horas. Queria saber as horas. O irmão sabe por acaso que horas são. Eu sou o Frei Amado de Lua Vida. Está para lhe dizer? Ah, senhor irmão, estou agora a ver. Olha, irmão, as horas... As horas... Olha, não lhe posso dizer ao certo. Não sei. Talvez... Olha, mas peraí. A minha mulher costuma a levantar-se às duas da manhã para ir a orinar. Como ela ainda não acordou. Olha, ainda não devem ser duas. Obrigado, irmão. Bem-aja. Bem-aja. Tenha uma boa noite. Tivesse lá no convento um relógio de estes, e escusado de andar aqui por estas horas da noite, da madrugada, dá-lhe uma perdida. Claro que histórias como esta não surgem por acaso. Não está a fumo? Está a fumo. As mais línguas falam até que os monges deixaram alguma descendência por aquelas de bondezas. Ah, isso são ditos do povo. Línguas maldosas. Com certeza. Oh, não. Não eram só as mulheres folhetes que vão a mal dizer. O próprio rei de hoje, no outro sério, escreveu que os frados do mistério de Censa de muitos anos a esta parte vivem fora da regra e muito absolutamente com o escândalo do povo. Mentira! 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 Com base em acertos do livro Milagres de Censa de Eurico Silva que hoje aqui se apresenta e incluindo um poema de Fernando Pessoa o menino da sua mãe acabam de assistir a uma leitura encenada por Ana Paula Voso no exagera Vitor Silva com a colaboração inestimável da generosa atriz Ana Magdalena. Aplausos 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 Aplausos